Eu vi você lá na festa, dançando, te dançando, eu não vi não, aquilo foi uma imagem que eu vi? Foi imagem, foi imagem. Aquilo que eu vi não foi o que eu vi? Não foi aquilo que você viu, não. Tá bom, não fez nada, eu só vi uma pessoa parecida com ela, uma pessoa parecida com tígamos. Ah, entendi. Dançando juntinho, roxinha colada, né? É, isso acontece, as pessoas me confundem muito com o cara lá do Jorge Matheus, acho que era ele. Ah, e a Maria, outra Maria. Outra Maria. Mas tudo bem, mas agora então a gente é uma mulher maravilhosa, linda, fez o maior sucesso quando chegou aqui, todo mundo ficou arrepiado, vamos receber com muito carinho, com muitas palmas, ela, nossa queridíssima Thalita. Zampiroli, é Zampiroli? Bate palma aí, Thalita, bate palma aí. De onde vem esse sobrenome, Thalita? Meu sobrenome é italiano. Como é que é o sobrenome? Zampiroli. Zampiroli, Zampiroli. É um nome bonito. É diferente. É isso, né? É só isso? Tem alguma coisa no meio? Tem. Thalita, Campos, Zampiroli. Zampiroli é da parte de pai e o Campos é a parte de mãe. Entendi, entendi. Thalita, eu quero dizer o seguinte, você tá morando nos Estados Unidos, cara, é isso? Lá em Boston? Moro há cinco anos em Boston. Mas como é que foi? Como é que tu foi parar lá? Tava aqui, falou que ia dar uma voltinha e casou lá. Uma grande história. Eu tinha acabado de fazer uma participação da novela Força do Querer, da Rede Globo. Eu tava cansada do calor, aquele calor do Rio de Janeiro, praia. Falei assim, gente, eu preciso conhecer a neve, conhecer outros ares, outras culturas. E eu tenho um amigo meu que é estilista da Chanel, em Nova York. E ele falou assim, Thalita, você tá bombando na novela, vem pra cá, vem passear. Eu falei assim, o quê? É agora? É o momento. É o momento do chato. A Força do Querer. Fiz umas participações na Força do Querer. É da Globo? Da Globo. Ah, tá, tá. Aí você fez, como é que era a tua participação? Qual era o teu papel? Então, eu trabalhava, eu gravava na boate, né? A gente tinha uma boate onde rolava que não tinha um preconceito lá dentro. Era uma boate LGBT. Então, eu ficava contracenando ali dentro da boate. Junto com o Silvero. Ah, tu fez uma parada que já é uma parada assim que você iria fazer com bastante conforto, né? Com bastante conforto. Como é que você se classifica nessa história toda? Porque é tanta confusão hoje em dia. A gente não sabe nem o que fala hoje em dia. Eu me classifico como uma mulher, uma linda mulher. Mas você é uma linda mulher mesmo. Muito obrigada. Mas nesse mundo que as pessoas falam, tem pessoas que são lésbicas, as outras são trans, as outras é travesti. A outra, a gente não sabe, é LGBT. É LGBTQI+. Então, cada vez as siglas vão aumentando, né? Então, assim, hoje, eu, Thalita, me classifico como uma mulher. Mas... Em todos os sentidos. E a classe LGBT é uma classe que eu abraço, que eu levanto a bandeira, que eu defendo, sabe? Mas pela lógica mesmo, eu sou uma transexual. Mas uma transexual, como eu falo, uma linda mulher. Mas quando alguém fala assim, você é uma transexual, você se sente assim, ofendida? Não tem problema isso? De maneira alguma, de maneira alguma. Esse tipo de coisa, jamais... É o que eu sonho, entendeu? Então, tipo, você não tem nem como eu me ofender com uma coisa. É a pessoa que tentar me ofender com essas palavras. Porque eu falo, gente, o século que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, preconceito tá fora de moda. É verdade. Com certeza. O negócio de preconceito, isso é tudo palhaçada, isso aí é babaquice. Exato. Mas eu digo o seguinte, porque às vezes a gente, às vezes a gente não quer, a gente quer fazer até uma homenagem, ou quer falar, e a gente não sabe, às vezes, o que fala. Às vezes, o que a gente, às vezes, fala, pode machucar uma outra pessoa. Porque, um exemplo, outro dia, não sei quem foi que falou aqui, e falou no Pabllo Vittar. Aí a pessoa, naturalmente, falou assim, ah, ô Pabllo Vittar. Assim, porque... Mas tem que falar, ah, Pabllo Vittar, não é isso? Então, se ele se vê como uma mulher, se ele se sente uma mulher, eu acho que é o mínimo das pessoas a respeitar e vê-lo ele como mulher. Então, assim, se ele se vê, porque o Pabllo, ele é uma drag, né, ele se monta. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tá de homem, ele tá de mulher. Então, assim, também não pode julgar as pessoas, porque ele, querendo ou não, ele tem a figura masculina no dia a dia. E nos shows, ele se veste com uma figura feminina. Então, mas aí, se a pessoa fala, ô Pabllo Vittar, de repente, as outras pessoas começam a falar, olha, não é pra falar o Pabllo, é pra falar a Pabllo. Então, a gente tem que ter, hoje em dia, essa preocupação de não falar errado, porque a gente tem que saber, é como se fosse uma cartilha, entendeu? Você tem que saber, você não poder, hoje em dia, não pode mais falar todos, né? Agora, tem que se falar todes. Todes, é. É, porque, na verdade... As pessoas na escola, por exemplo, eu tenho uma... É como se fosse minha neta, por exemplo, que ela é filha do meu enteado, a Jorge. A Jorge tem 14 anos. Então, a Jorge, ela fez... Tiveram uma prova, e na escola dela, uma menina botou tudo nesses pronomes agora. É todes, é não sei, tudo fez assim a prova. E o professor deu nota zero. Eu tô por fora disso. E aí, o colher... Aí, a classe toda ficou contra o professor. Então, porque, hoje em dia, existe essa linguagem nova, que as pessoas querem fazer com que isso seja mesmo, aconteça, e você tem que estar atualizado. Se você falar todos, não é mais todos, é todes. Todes. O porquê do todes? É, porque... É pra deixar o gênero numa coisa só. Porque todos seria masculino. Ok. Entendeu? E todes seria... Tipo, como se fosse... Ok. Mas eu acho, tipo... Então, hoje em dia, nós temos que, nós comunicadores, se a gente tem um microfone aqui, né, que a gente tem, né, pra poder falar, a gente tem que tomar esse cuidado, pra gente não poder magoar as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos ouvindo. Claro. É realmente saber a gente se atualizar. Porque é que nem uma amiga minha falou, Serginho, não fala nunca, ô, Pablo Vitara. Tem que falar... Tchau, tchau, tchau.